Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente da república, Michel Temer, sancionou a lei da reforma administrativa. Nós vamos conversar com o repórter Paulo Lassalvia, que tem os detalhes pra gente. Paulo, boa noite. Boa noite, Jaime. O texto foi publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. A chamada reforma administrativa reduziu o número de pastas na esplanada dos 32 ministérios do governo anterior para os atuais 24 ministérios do governo do presidente Michel Temer. Este foi o primeiro ato de Michel Temer assim que assumiu a presidência da república em 12 de maio, naquela ocasião ainda de forma interina. A ideia foi reduzir custos e racionalizar os gastos, fazendo mais e melhor com menos, ou seja, promovendo a eficiência da administração pública federal. Nesta sexta-feira, o presidente Michel Temer cumpriu agenda na cidade de São Paulo. Participou de um evento ligado ao mundo dos negócios. Deve permanecer na capital paulista durante o fim de semana e votar no domingo, no primeiro turno das eleições municipais. Já na segunda-feira, o presidente Michel Temer segue para a terceira viagem internacional. Os destinos são Argentina e Paraguai. Na pauta, o Mercosul e as relações entre os países. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, muito obrigado pelas informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. E o programa de parcerias de investimentos, o PPI, foi o tema da fala do secretário executivo do programa, Moreira Franco, no fórum da revista Exame, que acontece em São Paulo. Moreira Franco disse que o PPI vai dar mais segurança jurídica e transparência aos contratos. Nós temos muitos problemas e concessões passadas decorrente de reerros praticados pelo governo. De equívocos ideológicos, de equívocos conceituais, de contas mal feitas, de prazos indevidos, de falta de transparência. O que essa falta de transparência, tudo isso, que gerou uma desconfiança, não só no Brasil, mas internacional. As pessoas estão agora restabelecendo a confiança de que nós somos sérios e vamos fazer as coisas com seriedade, com transparência. Então, nós estamos procurando encontrar, trazer, ou melhor, trazer para o ambiente atual, que é esse ambiente de mudanças regulatórias que fizemos, o que os problemas que estão havendo nas concessões anteriores, para que nós possamos ter um futuro mais seguro. Comércio exterior no centro das políticas do governo, com o objetivo de fortalecer a indústria e incentivar a retomada do crescimento econômico. Foi o que afirmou a secretária executiva da Câmara de Comércio Exterior em entrevista à NBR. É mais uma medida em apoio à retomada do crescimento. O comércio exterior é importante para a retomada do crescimento, sobretudo através do seu impacto nas exportações. A gente vem notando que houve uma queda da participação, sobretudo de bens manufaturados, das exportações brasileiras de bens manufaturados. Enquanto que houve, na verdade, um aumento tanto da participação do Brasil nas exportações totais de bens agrícolas no mundo, em torno de 5%, você vê que é muito maior do que a nossa participação média, da participação média das nossas exportações, em torno de 1,2%. Então, é um desafio grande, porque o comércio exterior é muito importante para a produtividade. A secretária executiva da CAMEX também apontou os principais desafios para vencer as barreiras comerciais e ampliar as exportações brasileiras. O principal desafio é justamente o de fazer as mudanças internas do ambiente de negócios e fazer isso também de uma forma coordenada com o aprofundamento da inserção internacional. Melhorar esse ambiente de negócios para que as empresas brasileiras possam tirar benefícios dos acordos que vão ser negociados. Além de provocar danos ambientais, as queimadas podem fazer outras vítimas, os animais silvestres. O IBAMA tem um centro de triagem para receber e tratar espécies feridas, que são devolvidas depois à natureza. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados mais de 128 mil focos de incêndio em todo o país. Só em agosto e setembro, meses mais secos, foram quase 80 mil focos. E uma das principais vítimas dos incêndios florestais são os animais. Em Brasília, os animais resgatados em incêndios florestais passam por uma triagem nesse centro do IBAMA. Aqui eles são medicados, alimentados e geralmente em uma semana são devolvidos à natureza. Há 23 centros desse tipo em todo o país. Em média por ano, 52 mil animais silvestres passam pelos centros de triagem do IBAMA em todo o país. O local também recebe animais apreendidos e devolvidos voluntariamente pela população. Quem provocar incêndios que resultem na morte de animais, está sujeito a pena de seis meses a um ano de detenção e multa de até 5 mil reais. Na hora que você coloca o fogo em qualquer local, principalmente quando ele adentra em áreas naturais, você vai matar milhares de animais. São serpentes que não vão conseguir sair, tatu, tamanduabandeira, aves que vão voar, mas os filhotes vão ser consumidos pelo fogo no ninho. Então, na verdade, o que ela está fazendo na hora que coloca o fogo, ela não está só limpando o pasto, limpando o terreno de uma forma inadequada. Ela está provocando a morte de milhares ou centenas, no mínimo, de animais que existem ali naquela região. E uma morte dolorosa, uma morte não imediata, que vários animais vão ficar agonizando, com o pelo todo queimado, a pele queimada e sem socorro. Nós ficamos por aqui. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho